Música A CIDADE NO BRASIL Oh, chori, I love you! 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 I love you! Oh, chori, 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 I love you! Música Música O set virei arco world desce Bypass pericarek kateri set virei arco world desce Bypass pericarek kateri set virei arco world desce Lenach Venach Venach Oele ki pta do ative hai pa suchi gadi Lenach Kismat tera dal me ince Bypass pericarek kateri set virei arco world desce Vá e pás peri queim 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 deim Yára queim deim deim MADEL STUDIO PACHUBARA O ROOP SINGH KIDAR PURKOR BADDA PISKARUAY YAH GORCHORO ROOP SINGH KIDAR PURKOR BADDA PISKARUAY YAH GORCHORO ROOP SINGH KIDAR PURKOR Aja, bhe de lhe Oh, lhe, pukraç, dãngur, lale, pura, ko Jigri, cê, sat, bhe, re, ko Barde, pise, kar, ue, ya, gore, choro, rup Shinge, khi, dar, pure, ko Barde, pise, kar, ue, ya, gore, choro, rup Shinge, khi, dar, pureko O que é isso? O que é isso? O que é isso?